Na manhã desta sexta-feira, André Esteve em Neópolis, onde foi anunciada a reforma da Praça José Teixeira Alves e a entrega de duas novas ambulâncias. Muito obrigada André Moura por trazer duas ambulâncias para cá, por conta que até meu marido ele é paraplégico, então vai ser uma ajuda grande até para ele. Eu agradeço a André Moura por trazer essas obras para Neópolis, porque ele fez mudar a cara da minha cidade, Neópolis. É um caminho bom para a nossa cidade, desenvolvimento social para a sociedade e agradecer muito a Deus e André Moura. E os neopolitanos ainda terão muito o que comemorar. São mais de 8 milhões deixados por André para o município. Hoje para Neópolis é um dia mais que especial. E um dia também de agradecer ao nosso eterno deputado André, tudo o que ele fez por nossa região e em especial por nossa cidade. E aí